Vila Franca de Lima das festas em Viana do Castelo no ano passado foi um festival muito procurado duas noites completamente lutadas com muita animação este ano a organização envolveu-se também e comprometeu-se com um cartaz do qual vamos falar já a seguir de luxo e portanto aquilo que se espera são duas noites com muita animação e com lutação esgotada Tu o ano passado estiveste cá e eu não estive não tive essa oportunidade, estava em trabalho noutras andanças como é que foi o ano passado? Correu bem? Ouvi dizer que se este aqui muito bem disposto e este ano vai sair igual Não, eu no ano passado posso confessar que entrei muito bem disposto e saí ainda mais bem disposto fui muitíssimo bem tratado como todas as pessoas que cá vêm todas as pessoas tiveram a mesma opinião, foi uma festa fantástica e a noite de hoje está a preparar-se para que volte a acontecer aquela magia que aconteceu na edição do ano passado portanto fica também a partir deste momento já o convite como a Rádio Alto Minho é a rádio oficial deste evento vamos transmitir em direto os sets no FM mas não invalida que venham também desfrutar e partilhar desta animação desta energia contagiante no recinto da festa porque prometem estas duas noites com DJs extraordinários garantirem que de facto vamos ter aqui duas noites muito interessantes Já lá vamos falar com alguns dos principais intervenientes daqueles que estão por trás, digamos assim desta dinâmica do Super Rosas Music Fest que mais logo então abre portas entretanto vou pedir aí ao nosso técnico e ao nosso realizador que vá dando aqui uma perspectiva daquilo que é o recinto até agora porque obviamente ainda estamos em fase de montagem mas o Celso Carvalhosa que é quem está atrás das câmaras nesta altura vai tentar mostrar um bocadinho daquilo que é a preparação deste Super Rosas Music Fest que acontece então por estes dias aqui em Vila Franca de Lima no âmbito daquilo que são as festas de Vila Franca as chamadas Festas das Rosas e claro aquilo que dá para perceber é exatamente o momento de preparação de toda esta festa nomeadamente daquilo que é a infraestrutura de som daquilo que é a infraestrutura de palcos já dá para ter aqui uma pequena imagem daquilo que mais logo vai atrair aqui milhares de pessoas e sim, falemos de milhares de pessoas porque o ano passado ia julgar por aquilo que o Miguel também acabou de dizer o ano passado esta tenda porque isto é uma tenda com todas as condições que está aqui junto ao recinto das festas esta tenda estava completamente lotada, não é? Exatamente, foi fantástico ver no início da festa ainda com portas fechadas uma fila enorme já a tentarem entrar no recinto isto aconteceu em ambas as noites na noite de sexta e também se repetiu na noite de sábado e portanto depois quando começaram os primeiros acordes dos DJs de facto foi uma magia que eu recordo com muita alegria Muito bem, entretanto vamos aqui tentar conversar já com dois dos intervenientes que estão aqui no back office chamemos-lhe assim da preparação deste Super Rosas desde já o Aníbal Olá Aníbal, boa tarde Boa tarde Como é que está a correr tudo até o momento? Até o momento estamos nos últimos preparativos tem sido uma semana de muito trabalho sempre a tentar melhorar sempre a pensar nas pessoas que nos visitam nos patrocinadores tudo decorado tudo decorado para que eles fiquem contentes por nos darem este apoio a quem nós agradecemos desde já a todos eles sem exceção desde o mais pequeno até o maior à nossa volta desde a Junta de Freguesia Comissão de Festas e todos os patrocinadores que apareceram aqui que vêm visitar o nosso espaço para ver que realmente vale a pena apostar no nosso evento Começando um bocadinho pelo espaço em si porque efetivamente temos aqui uma mega estrutura com tenda com baros com tudo o que é importante para que as pessoas estejam realmente confortáveis faça chuva ou faça sol sol não vai fazer seguramente porque estamos a falar de um festival noturno mas o vento por exemplo não vai atrapalhar o que é que temos aqui em termos de infraestrutura para receber então as milhares de pessoas que vocês esperam mais logo e também no dia e na manhã? Temos como todos os anos temos tido temos uma tenda uma tenda fechada para garantir que não haja vento para que as pessoas se sintam bem no nosso recinto temos casas de banho apropriadas temos acesso para deficientes temos bares espalhados por todos os cantos e esquinas de maneira a que as pessoas se desloquem o mínimo possível para conseguir chegar aos pontos temos entradas grandes super decoradas para que isto seja um ambiente com enorme sucesso mais uma vez E depois temos um fantástico programa que eu penso que o meu próximo convidado me pode ajudar a compreender ele diz-me já que sim e agora vamos lá ver se eu não sou eu a cometer a primeira gafe que é o David eu já lhe ia chamar a Filipe ainda bem que ele me corrigiu David, boa tarde o que é que podemos esperar do programa deste ano sendo que a aposta é claramente em subir a fasquia em relação àquilo que tem sido as edições do Super Rosas nos últimos anos Exatamente boa tarde a todos se no ano passado nós tínhamos como pretexto para fazer um grande nível dos 400 anos da Festa das Rosas os 400 e um não é menos de 400 portanto este ano não podíamos baixar de maneira nenhuma a fasquia nem o nosso staff está habituado a baixar a fasquia portanto só quisermos no mínimo manter mas eu acho que arriscava a dizer que ainda melhorámos o ano passado portanto hoje à noite como já toda a gente deve saber temos cá o Pito de Azuc vai fazer uma viagem longa para estar aqui hoje bem de Faro para cá sem esquecer também Meninos do Coro toda a gente conhece também da noite e o nosso já digamos suspeito do costume Rafael Barros grande amigo do staff vai estar aqui também connosco hoje sem esquecer os dois residentes o 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 isto é para o dia de hoje, dia da manhã vai ser ainda mais especial dia da manhã é sábado, aquele dia que toda a gente gosta de vir, de desfrutar que não há horas para sair embora nem nada portanto temos Raffman, um estreante aqui no Super Rosas, temos o nosso amigo, para quem eu mando já um abraço DJ Charlie, aqui da nossa vizinha Espanha, eu mando outros agora Charlie, um abraço, e temos também o Urze não é um vianense, mas é do distrito de Viana, está aqui a nossa beira, e acho que vai dar também os seus toques mágicos aqui. Muito bem, a que horas é que abre o recinto, a partir de que horas é que as pessoas podem começar a dirigir-se aqui à tenda a partir de que momento é que já temos a animação? Nós vamos abrir a nossa bilheteira, costumamos abrir sempre um pouquinho mais cedo, será por volta das nove horas, e abriremos o recinto por volta das onze horas, e termina às cinco da manhã Portanto, até às cinco é non-stop? Até às cinco é non-stop Preço do bilhete e onde é que pode ser comprado? Aqui à entrada, certo? O bilhete é adquirido à entrada, com antecedência Atenção às pessoas que no ano anterior esgotaram rapidamente Há lutação máxima para atender? Sim, temos uma lutação máxima e como é que as pessoas venham cedo para garantir o seu lugar? Muito bem, está aqui feito o convite mais do que oportuno dizer então que é um belíssimo programa aquilo que vamos encontrar então neste Super Rosas Music Fest em 2023 Mais protestos para quê? Está cá ao domingo Começa por aí já já é momento de festa, não é Miguel? Juntando-te aqui a nós Muito obrigado aos dois antes de mais e muito sucesso para o evento de Mais Logo Miguel, está cá ao domingo e só isso já é por ti o momento alto de programa, não é? Sim, espero que não sejamos nós os protagonistas mas sim de qualquer das formas é sempre uma mais-valia estarmos presentes e próximos daqueles que são os grandes festivais e é o caso portanto estamos cá com muita satisfação já repetimos esta parceria há alguns anos esta parte vamos de facto uma vez mais marcar presença e inclusive mais logo a partir da meia-noite se mais coisa menos coisa voltamos ao contacto com os nossos seguidores nas redes sociais para darmos nota exatamente do arranque deste festival aqui neste recinto e nessa altura já com DJs em pó Exatamente vamos mostrar esse início de Super Rosas Music Fest mais logo aqui também através das plataformas digitais para quem está longe para quem não pode vir até cá se quiserem sentir as vibrações daquilo que vai ser a música e a animação na tenda então já sabem é só ligarem-se em 97 101.7 ou então em qualquer parte do mundo em RadioAltominho.pt porque vamos transmitir em direto esses live sets produzidos aqui por este vasto programa que aqui foi elencado pelos nossos dois convidados nesta tarde fica esse convite irrecusável para acompanharem tudo também aqui na antena da Alto Minha Fiam por agora Miguel é tudo não é? voltamos mais logo lá por volta das 11 mais coisa menos coisa não é? fica agendado fica marcado também desde já o encontro por volta das 9 fazemos um 9? não mais tarde mais tarde eu estava a dizer 11 mas se pode ser 9 só vou ficar sem jantar mas não há problema não vamos vamos entrar em direto mas vamos também perceber a dinâmica da própria festa mas será mais ou menos por volta dessa hora 11 11 qualquer coisa podem acompanhar também através das redes sociais essa primeira intervenção e como disseste bem depois se quiserem desfrutar um pouco no conforto da casa ou no carro vamos estar também em direto no FM e para todo mundo na nossa página em rádioaltomingo.pt muito obrigado Miguel e obrigado desde já ao Super Rosas Music Fest por mais uma parceria 2023 vai ser em grande aqui em Vila Franca do Lima Alto Minha FM volta então mais tarde às plataformas digitais estão convidados a seguir tudo também na emissão da rádio o ideal mesmo é juntarem-se à festa aqui em Vila Franca do Lima já sabem a partir das 9 da noite há portas abertas nesta tenda no Super Rosas Music Fest até já Ora muito boa noite então sejam bem-vindos ao Super Rosas Music Fest estamos em Vila Franca do Lima e estamos com a boa onda da música e de uma noite que é muito mais do que uma noite de DJs é uma verdadeira noite de festival Miguel exatamente é uma noite que promete é uma noite que vai trazer muito e boa música a Vila Franca o Super Rosas está de volta para já ainda não temos uma casa como se espera mas nas próximas horas a casa vai ficar cheia fica lançado já o rap vem a juntar-se à festa vamos ficar por cá mas para já este é o primeiro apontamento os acordos já se fazem sentir já se sente a energia vamos ter uma noite com set para já dos residentes Ricardo e Nuno Black Pluma o Rafael Barros também está aqui e vai falar connosco já a seguir eu vou chamá-lo até para se juntar à nossa conversa exatamente Miguel na verdade ainda é cedo ainda é muito cedo as portas acabaram de abrir mas a noite promete nesta altura temos então o nosso amigo Ricardo Ribeiro e o Nuno Black Pluma que já vão fazendo o aquecimento aqui no Super Rojas Music Fest e daqui a pouquinho mais daqui a pouco temos este homem que está aqui ao meu lado o Rafael Barros Olá Rafael boa noite estás preparado para esta grande noite tu que também és quase um mentor deste projeto estás aqui quase desde o início não é? Exatamente fui convidado na altura pela organização que neste momento está cá presente fizemos uma parceria na altura que tinha o espaço em Sónia e todos já nos são convidados existe já aqui uma amizade e venho dar aqui o meu contributo também hoje vens cá dar o contributo enquanto DJ naturalmente mas costumas marcar a presença todos os anos no cartaz hoje este ano não será diferente o que é que podes falar desta festa que é um festival na verdade durante dois dias aqui em Vila Franca portanto é um evento que vem evoluindo ano após ano a organização é muito ambiciosa gosta de evoluir gosta de apresentar novos conceitos e está aqui presente e a olho vivo para todos presentearmos e desfrutarmos esta noite muito bem temos então promessa de casa cheia não é? eu julgo que sim todos os anos têm sido casa cheia portanto este ano não será diferente muito bem isto é uma promessa de que vamos ter uma grande noite obrigado Rafael obrigado sucesso para o teu set também de mais logo e olha vemos-nos em breve até já até já Rafael Barros que é sem dúvida um dos homens da noite aqui nesta altura vai tocar então a partir da uma da manhã entretanto a festa essa ainda está obviamente quase quase a começar houve-se fogo de artifício lá fora não é Miguel? é meia noite é meia noite portanto a altura em que se lança o fogo de artifício mas pronto vamos ter aqui vários momentos de animação um deles é aquele que está a acontecer neste momento na rua depois desse fogo de artifício é natural que as pessoas venham para esta festa e que se juntem à equipa da Rádio Alpim naturalmente nesta altura ainda é muito cedo mas fica-se convite para quem está connos canal Tomingue FM daqui a pouco dentro de instantes começamos a transmitir em direto também os sets que aqui vão ser enfim tocados pelos DJs da noite e claro ainda vem a tempo de se juntar à festa que dura até às 5 da manhã exatamente vai até às 5 da manhã hoje e também amanhã muito bem fica-se convite acompanhem tudo na antena da Alpim em FM e claro se possível juntem-se a esta casa que começa aos pouquinhos a ficar mais composta até já Miguel até já boa noite então e aí e aí e aí